Se liga na TVD, nós estamos aqui acompanhando o movimento das barracas na rua aqui em Monsenhor Ayala, a rua da prefeitura, que é a mais movimentada de todas, né? Temos a rua de baixo ali, próximo do antigo hospital também, está com muito movimento. As barracas estão sendo muito visitadas hoje. Amanhã é aquele dia de promoção nas barracas que as pessoas também vêm das cidades vizinhas para comprar produtos. E olha, a gente tem aqui algumas sugestões do nosso público que estão passando para a gente aqui, conversando com a gente. O pessoal está pedindo mais opções de água gelada para o público que vem prestigiar, né? Porque a gente tem alguns pontos que fornecem água potável, mas nem sempre ela está naquela condição para você tomar para diminuir o calor, né? A gente continua acompanhando aqui muita gente e a gente, claro, sugere também a essas pessoas alguns pontos, como lá próximo à Igreja Matriz, nós temos um ponto lá que tem água gelada, nós temos banheiros químicos. A disposição da população, dos visitantes, aumentou o número de banheiros químicos, não só na área de shows, mas também em outras áreas da cidade, para oferecer o maior conforto aos visitantes e romeiros. Lembrando que a festa musical encerrou ontem e hoje vai continuar com as celebrações religiosas. Ao longo do dia nós já tivemos várias missas, por volta do meio-dia a consagração à Nossa Senhora Aparecida e logo mais à noite, procissão a partir das seis da tarde, saindo da Capelinha, sentido à Igreja da Matriz, onde ocorrerá o encerramento do Jubileu 2022. Continue ligado na TVD. Aí eu fiz a reclamação...